Nós estamos aqui na luta dessa quarta-feira de cinzas, mais precisamente no quilômetro de número 598 BR-316, que liga Caxias, cidade de Timon. Acidente com tomamento de ônibus no acostamento aqui da BR. Vocês já viram aí nas imagens do Gilson Rangel como é que foi todas as causas desse acidente. Mas, segundo os policiais rodoviários que estão aqui no local, diz que o motorista, identificado como José Lima Souza, tentava mexer o limpador de para-brisa. E como nesse momento caiu uma forte chuva aqui na região, ele perdeu o controle, subiu aqui num morro que existe às margens do acostamento da BR-316 e tombando mais à frente ali. O policial Rebson está aqui na área e tem mais informações sobre esse acidente na noite dessa quarta-feira de cinza aqui na BR-316. Inspetor, acidente na BR-316, o que você tem de informações já para nós? O acidente foi por volta das 8h45 da noite, estava início de chuva. O motorista, segundo ele próprio, ele veio ajeitar o limpador de para-brisa, vindo a perder o controle do veículo, invadindo a contramão, subindo o barranque e tombando o veículo. Quantos passageiros vinham no ônibus? O motorista afirmou que vinham 26, mas após chegarmos ao local aqui e vermos o pessoal socorrido, foram em torno de 8 socorridos e um óbito e umas duas pessoas ilesas. E foi a pessoa que entrou em óbito? Já tem identificação da vítima? Já tem identificação da vítima. Foi o Anderson Aleph Silva Ribeiro, nascido em 15 de outubro de 97. Estudante da facide, de enfermagem e residia em... estava vindo de Dom Pedro. Vindo de Dom Pedro. E qual era o trajeto do ônibus? Estava vindo de ônibus para onde? Estava vindo de São Luís para Terezina, a serviço da empresa Guanabara. As outras vítimas foram socorridas aí? Foram socorridas. Caxias e Terezina? Não, elas foram socorridas para HUT em Terezina. Apareceu ao local bombeiros de Timon e de Caxias e o SAMU também de Timon e de Caxias para dar apoio aqui no local. O estado do motorista? O estado do motorista ileso. Está sabendo o que aconteceu? Está sim. Ele disse que vinha mexendo no limpador de parabrisas? Ele disse que foi mexendo no limpador de parabrisas e perdeu o controle do veículo. A velocidade permitida aqui no local? 90 km por hora, mas como ele estava... como estava o tempo chuvoso e a noite, então ele era para ter reduzido a velocidade do veículo.